Tal pai, tal filho seria a apresentação dele, porque ele é filho nada mais nada menos do que o grande Humberto Almeida. Simplesmente ele seria o nosso governador se ele não tivesse perdido a sua vida em um acidente de carro na cidade de Piuí, onde é a Onda Oeste. Esse homem que está na tela, ele é engenheiro, é jornalista, é pai, é filho e acima de tudo, é um dos mais carimbados de uma grande envergadura política e uma das mentes mais brilhantes da vida pública. Como muitos políticos e heróis do nosso país, talvez não fez milagre em casa, mas fez milagre por todos os lugares que ele passou com a sua grande capacidade persuasiva. Na tela está o meu amigo, jornalista, engenheiro, especialista em gestão pública, Gilberto Almeida, que trabalha na Assembleia Legislativa atualmente como assessor parlamentar. Esse grande figura que hoje, quando eu mandei uma mensagem para ele de manhã, vamos fazer uma pauta, e ele provou a sua capacidade dizendo, pode perguntar o que você quiser. E antes de dar as boas-vindas para você, Gilberto, já vou fazer uma exigência falando da sua experiência. Vivendo um tempo em que muitos parlamentares jovens, que às vezes a gente liga, fala que vai fazer uma entrevista, liga 800 assessores perguntando a pauta, tipo de roupa, qual veículo que é, se tem rede social, se não tem. E você, com a sua capacidade sem frescuras, tal pai, tal filho, como diria a grande Jorzina Martins, vem nos atender para a gente falar de política e falar da Assembleia. Já tive a oportunidade, enquanto repórter, de entrevistar milhares de pessoas, algumas famosas, outras não, mas todas com a sua importância. Mas talvez esse seja o bate-papo que eu mais esperava, para a gente poder compartilhar com os telespectadores da Onda Oeste a sua capacidade. Obrigado pelo convite, uma boa tarde e seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, meus cumprimentos a toda a equipe da Rádio Onda Oeste, aos ouvintes. E já dizer que o Alex é suspeito para falar qualquer coisa, porque ele é meu amigo. E a generosidade do amigo sempre é exagerada, mas estamos aqui à sua disposição e que a gente puder contribuir. Quero dizer também que fiquei impressionado com o profissionalismo e a beleza do trabalho que vocês estão fazendo na Rádio Oeste. Muito bacana, parabéns. A nossa grande intenção, Gilberto Almeida, enquanto veículo de comunicação, é fazer notícia com responsabilidade. Somos liderados pelo Edgar Rodrigues, que tem essa grande experiência até dentro da Amirte. E isso contribui bastante com uma equipe dedicada para fazer jornal aqui na região. E eu quero te começar a nossa entrevista de hoje perguntando sobre os principais temas, principais pautas da Assembleia Legislativa. Bom, toda lei de orçamento, assim como o plano plurianual, todos os instrumentos do planejamento institucional, no momento em que são discutidos na Casa Legislativa, é natural que eles sofram emendas com questões regionais, com questões ideológicas, com questões de bandeiras dos parlamentares, que visam aprimorar e incluir eventuais programas e projetos que não foram contemplados no projeto de lei inicial. E, com isso, a peça aprovada no final do ano passado continha algumas questões que o governador do Estado entendeu por bem vetá-las, até por uma questão de erro de origem, ou de descabimento de iniciativa do Legislativo, enfim, vários dos motivos. Voltam agora à discussão da Assembleia, deve, na próxima semana, esses vetos já receberam um parecer favorável nas comissões e, com isso, nas próximas semanas, eles devem ser votados para destravar a pauta da Assembleia. Você herdou do seu pai, a gente tem que falar nisso, o que eu falei não foi nenhum exagero, mesmo sendo seu amigo, seu pai certamente seria o próximo governador de Minas, até porque ele era o número um de Francelino Pereira, ele que foi um dos grandes líderes políticos da nossa região, foi deputado estadual de 75 a 83, e você cresceu nesse ambiente, então você entende bem o que é a política mineira, a política mineira que, junto com a Café com Leite de São Paulo, define os rumos desse país. Nós estamos vivendo na Assembleia atualmente, e eu quero trazer o seu ponto de vista para essa seara, para esse plano, três blocos parlamentares se dividiram na Assembleia, dois blocos governistas, um com 30 parlamentares, outro com 24, e um bloco de oposição, democracia e luta. Você é literalmente ligado ao líder de um dos blocos, que é governista, que é o deputado Gustavo Santana, e recentemente agora teve uma visita dos deputados em algumas cidades mineiras relacionadas a essa questão do desastre de Mariana. E esteve lá o deputado Ulisses, que é de oposição. E mesmo assim, a gente percebe essa afinidade do Gilberto e de todo o gabinete de poder fazer esse diálogo para construir uma Minas melhor. Então eu gostaria que você falasse dessa visita especificamente e qual que é a ação desses três blocos, como que eles estão se comportando dentro da Assembleia. Existe um bloco que a gente pode dizer que ele se apresenta como governista, mas na verdade ele é aquele bloco que está meio que em cima do muro, ou não, realmente o governo tem esse respaldo da Assembleia Legislativa que ele não teve no primeiro mandato. Comente sobre essa visita às cidades do desastre de Mariana e também sobre a questão dos três blocos parlamentares, Gilberto. Ah, sim. Primeiro com relação aos blocos parlamentares, depois nós vamos abordar a Mariana. O bloco Avança Minas, liderado pelo deputado Gustavo Santana, ele é um bloco nitidamente governista, ele está colaborando, ele está participando do processo legislativo do governador Zema, comprometido com as pautas do governo Zema. Entretanto, existem algumas bandeiras, eu vou dar apenas um exemplo aqui, a questão da segurança pública, que nós temos o deputado Sargento Rodrigues, do PL, o deputado Caporez e outros, o delegado, enfim, o delegado Cleiton, enfim, existem várias pautas que são diferentes. Então, esse bloco foi criado com o objetivo de buscar apoio dessas pessoas que, apoiando o governo, entretanto, têm um comportamento distinto pelo comprometimento que tem com pautas. E participando daquilo de mais importante que existe na política mineira é que é da compreensão de que adversário político não é inimigo. Nós temos o momento de sentarmos juntos para resolver o problema. E assim foi na questão de Mariana, um desastre que ocorreu em 2016 e que, até hoje, nós temos consequências não só ambientais, mas consequências sociais nas populações ribeirinhas, aquelas que foram afetadas. E a Assembleia Legislativa criou uma comissão suprapartidária, uma comissão extraordinária, que fez, na data de ontem e anteontem, uma visita a diversas cidades, especialmente a Emorés e o governador Valadares, para conversar com essas pessoas, conhecer a realidade, prevenir quanto a eventuais futuros desastres que não podem mais acontecer, detectando que medidas precisam ser tomadas. E essas medidas têm que ter o foco no ser humano. Nós tivemos uma solução de Brumadinho com um desastre posterior, e já tem, concretamente, soluções mais favoráveis, não que estejam resolvidos, mas mais favoráveis. E a preocupação dessa comissão é de servir de órgão catalisador para buscar uma solução definitiva. Nós já estamos prestes a completar 10 anos de um desastre e com os seres humanos ainda sofrendo consequências, além das questões ambientais. O deputado Gustavo Santana, que é líder do Bloco Avança Minas e participa do PL, estava presente. O deputado Ulisses, do PT, e diversos outros deputados, mostrando que, como bem coaduna com a política mineira, há momentos que nós temos todos que deixar em segundo plano as diferenças políticas, as diferenças partidárias, e buscar soluções. Com esse intuito, e é por esse motivo que o deputado Gustavo Santana, que estava previsto vir a Pinhoí ontem, nessa bela vitória, a quem parabeniza a todos, do restabelecimento, da unidade de terapia intensiva, da Santa Casa, uma grande vitória para a região toda. E o deputado não pôde comparecer em função das suas obrigações como parlamentar, de estar acompanhando essa comissão da qual faz parte. Mas eu gostaria muito que o Estado todo levantasse os olhos para essas questões ambientais. Depois que elas acontecem, nós temos que buscar soluções. Mas existem problemas que podem estar acontecendo, e é nesse sentido que, preventivamente, nós precisamos nos unir como comunidade, como órgãos governamentais, como órgãos empresariais, para que os desastres não mais aconteçam. A gente vai continuar acompanhando essa questão de Mariana. Espero que você traga novas informações. e já mudando também a nossa pauta, eu falo muito do seu pai porque o brasileiro é diferente do americano. O americano valoriza muito a sua história e a memória dos seus heróis. Quando eu falo de Gilberto Almeida, até para as pessoas aqui de Alpinópolis, próximo a passo, entenderem quem foi, ele foi um deputado estadual que teve mais de 90 mil votos numa época que a gente tinha metade de eleitores que nós temos hoje. E o Gilberto é um dos responsáveis ao lado do padre Mirajara pela construção do hospital com o Mirajara Cabral da cidade de Alpinópolis. E você aprendeu muito isso com ele, de fazer esse elo, de ser o canal do diálogo entre oposição e situação. E isso é muito importante. Esse trabalho de bastidores na política. Às vezes, a gente percebe que nós vemos só o político, o deputado em si aparecendo na mídia. Mas é muito importante a gente entender essa função desse pessoal técnico que faz o trabalho de bastidores. E dentro dessa seara, você me confidenciou mais cedo de manhã em relação a um projeto agora que permite a liberação de 360 milhões de reais para a saúde pública. Até em relação a ambulâncias, são emendas que vêm vinculadas e o prefeito precisa comprar aquela ambulância. E às vezes, a Santa Casa está cheia de ambulância, precisa de um outro aparelho. E a Assembleia Legislativa, juntamente com esse bloco que é liderado pelo deputado Gustavo Santana, qual você assessora, ela está trabalhando para que exista esse projeto de liberação desses 360 milhões para a saúde pública. Me conte desse projeto, Gilberto. Bom, primeiro vamos na origem. Quando as emendas parlamentares ou não, mas em geral emendas parlamentares são liberadas, muitas delas, a maioria delas vem com destinação específica. Tem as transferências especiais que não, mas uma grande parte, especialmente aquelas da saúde que representam 50% do valor global das emendas, elas vêm, por exemplo, para que o município adquira uma ambulância, como você citou, para Santa Casa ou para o próprio sistema municipal de saúde. E isso veio acumulando durante o tempo porque em diversos momentos a verba veio com aquela destinação, o município tem carências em outro segmento da saúde e está satisfeito com relação às ambulâncias. E é uma grande reivindicação que tenha acontecido no sentido de que esses recursos ficando dentro da saúde possam ser utilizados com outros benefícios. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante porque muitas vezes a demanda que existe hoje até a emenda chegar ela pode ter sido suprida. tem casos até de emendas parlamentares de dois deputados no mesmo sentido como é o caso de Pinhui. Pinhui recebeu uma ambulância do deputado Gustavo Santana e recebeu também uma ambulância de um outro deputado. Então, a grande reivindicação é no sentido que esses recursos que ao não serem utilizados, por exemplo, na compra dessa ambulância ou outra destinação específica ficam bloqueados sem poder ser utilizados e está em tramitação em fase adiantada na Assembleia Legislativa um projeto de lei que liberam esses recursos que estão parados sem, entretanto, liberar o viés da saúde. Muito importante realçar isso. Esse projeto tem tendência e expectativa que ele seja aprovado nos próximos dias também. E comentando sobre essa questão de relacionamento com o poder executivo com o governador Zeme e a Assembleia nós temos pela frente uma pedreira grande que são projetos como a privatização da CEMIG da CODEMIG da COPASA que devem ontem o secretário Igor Eto acenou que o da CEMIG e da COPASA estariam em fase já de envio à Assembleia são temas polêmicos são temas complexos são temas que vão polarizar mas que com a maioria confortável que o governador Zema conseguiu obter nesse segundo mandato eles estão com viés de aprovação além evidentemente do velho problema do regime de recuperação fiscal que nos testes iniciais indicam que o governador certamente o colocará em pauta para que os senhores deputados possam apreciá-lo com um viés diferente do que era no mandato passado Essa é uma pauta defendida pelo Zema desde a sua primeira candidatura a privatização de algumas estatais dentre elas a CEMIG e você está trazendo para a gente a primeira mão que esse projeto já deve estar chegando da casa e você terminou a sua resposta falando de governo passado é sobre isso que eu quero perguntar o governo atual ele já conseguiu pelo menos amenizar essa ferida que ficou aberta financeiramente nos corpos públicos da última gestão ou está tendo só uma maquiagem O rombo que foi deixado pelos governos anteriores falam muito do Pimentel porque particularmente acho que foi o governo que teve maiores problemas mas o déficit do estado de Minas Gerais já vem há algum tempo ele foi equacionado mas nós temos hoje oriunda desse passado de problemas quase 150 milhões era 130 já faz algum tempo isso aí deve estar beirando aos 150 bilhões de dívidas do governo de Minas com a União e que estão não trouxeram grandes represálias ao estado jurídicas ao estado ainda porque está à custa de um eliminar no Supremo Tribunal Federal o regime de recuperação fiscal é uma forma de discutir isso e é bom dizer que ele não é uma matéria tranquila porque ele vai trazer sacrifícios ao estado e com isso vários segmentos vão se levantar por exemplo o funcionalismo público é um caso um problema extremamente grave mas que precisa ter uma solução o que não pode acontecer e que lamentavelmente aconteceu quando o ex-deputado e hoje conselheiro do Tribunal do Código do Estado Pedro Agostinho Agostinho Patrus e quando ele foi presidente da Assembleia foi o de não colocar em pauta de não avançar com o problema tanto é que o Supremo Tribunal Federal concedeu ao Zemo o direito de assinar recuperação fiscal mesmo sem aprovação da Assembleia mas hoje o presidente da Assembleia o deputado Tadeu Leite conhecido como o Tadeuzinho tem uma disposição diferente para o diálogo e até mesmo a oposição já percebeu um clima novo o governador Zema que foi sofreu várias críticas com as quais eu concordo na gestão política do seu primeiro mandato hoje já experimentado parece ter compreendido mais o meio político e as suas diferenças para a vida privada que foi sempre onde ele militou e eu acredito que dessa discussão não só das privatizações da regime de recuperação fiscal virá o aperfeiçoamento para que nós encontremos um problema que é essa dívida de 140 bilhões 150 bilhões isso não foi quitado o que o governador Zema fez foi equilibrar o estado como se não tivesse essa dívida porque ela está suspensa por eliminar agora no momento em que ela entrar em cobrança o estado volta ao estado digamos pré-falimentar que tinha no momento da resposta do governador Zema e a gente torce muito o mérito do Zema foi de conter a sangria o estado não estava equilibrado as contas aumentavam o déficit todo ano e ele conseguiu equilibrar a máquina pública o estado parou de dar prejuízo prejuízo não parou de dar déficit então agora nós começamos uma fase de equacionar a demanda de dívidas reprimida do passado que precisa de uma solução que os deputados sejam de oposição situação tem o dever de debruçar sobre isso e encontrar um caminho e como cidadão a gente espera isso seria como você disse no seu último artigo por fora bela viola por dentro para um boloreto a gente está encerrando por aqui a nossa boa entrevista espero voltar a falar com você novamente uma outra oportunidade agora a gente tem que passar a bola para o Daniel porque ninguém é perfeito e assim como você ele também é torcedor do Atlético Mineiro então vocês vivem sofrendo não conseguem ser felizes como a gente cruzeirense e vocês se iludem com aqueles títulos engraçados sabe Gilberto até descontraindo um pouco o nosso bate-papo tudo que um atleticano fala o outro fala parece que vocês tem uma rede de conexão hoje de manhã o Daniel me mandou sou atleticano sou macho e você me mandou a mesma coisa uma necessidade de provar a gente vai acompanhar agora as notícias do Atlético Mineiro com o Daniel Amorim mas desde já fique aí continue assistindo muito obrigado pelo bate-papo pelas informações da Assembleia Legislativa feliz sou eu e o Edgar que somos cruzeirenses um grande abraço para você e espero que você traga de volta mais informações para a gente aqui tá certo Gilberto obrigado mesmo um abraço a todos a nação alvinegra o bica galo o bica galo Obrigado.